Se você é cristão e vota em candidatos ou em partidos que se declaram anti-Deus e anti-cristãos, tem alguma coisa errada na sua consciência. Se você é contra o aborto, mas vota em candidatos ou em partidos que defendem a legalização do aborto, tem alguma coisa errada contigo. Ou a tua convicção está equivocada, ou você não sabe o fundamento da sua convicção. Se você é contra o uso e a propagação das drogas, e vai votar em candidatos e em partidos que defendem a legalização das drogas, a sua convicção é equivocada. Se o irmão gosta de liberdade, inclusive liberdade de culto, e já esqueceu o que nós vivenciamos no período da pandemia, com cidadãos sendo presos, cidadãs arrastadas nas calçadas das cidades, igrejas invadidas por polícia e fiscalização, em nome de decretos e repressões literais, sem falar de governadores e prefeitos que ameaçaram prender pastores, caçar alvarás de igrejas. Se você já esqueceu disso, eu estou te relembrando. Para você ponderar na hora de votar. O fato de você dizer assim, eu não concordo que o pastor da minha igreja seja um candidato ou se envolva com política, isso não está em questão aqui. Não vou votar nele, isso também não está em questão aqui. O que está em questão aqui é em quem você vai votar. E eu quero lhe conscientizar, irmão e irmã, conscientizar esta igreja, sob meus cuidados, aqueles que estão conosco ao redor do Brasil pelo culto online. Pondere. Eu não vou apontar para quem você vota. Mas estou te alertando sobre analisar bem em quem você não deveria votar. Porque lá na frente, se nós tivermos problemas como resultado de um voto inconsciente, não vá orar para pedir a Deus livramento. Porque Deus vai olhar para você e vai dizer assim, você é o causador do problema que você está passando. Me faça uma gentileza, não negocie o seu voto. Nem por uma telha, nem por uma porta, nem por um tanque de gasolina, nem por um posto inteiro. Isto não é consciência. A igreja como instituição é composta de cidadãos e cidadãs com direitos e deveres. eu tenho visto tantas aberrações nestas minhas viagens, que eu fico me perguntando qual a consciência que nós temos de cidadania. e eu só quero te alertar e te orientar. Nós somos brasileiros. Antes das nossas ideologias serem de direita ou de esquerda, nós somos o Brasil, florão da América, a maior nação do continente sul e latino-americano. E eu não estou falando para você apenas como igreja. Aqui não é uma pregação. É a fala de um pastor com consciência plena do que significa votar baseado em ideologias fantásticas, sem analisar as suas raízes. Este é o momento que diversos candidatos se fingem de cristãos. Minha mãe é evangélica, minha avó é evangélica, minha tetravó era evangélica. Meu pai era não significa que eu sou. Minha mãe era não significa que eu sou. Então, por favor, em nome de Jesus, pense nisso. Alguém me censurou porque eu não falei sobre política aqui. E eu disse, eu quero que todos os candidatos do Estado tenham liberdade de vir na nossa igreja participar do culto. Eu preciso que eles entendam que a igreja não deixou de ser igreja. Meses atrás, quando eu aceitei o desafio no qual estou imbuído, eu disse, não estão incluídos os dias de culto da minha igreja, eu não vou me ausentar de nenhum. não está incluído fazer reuniões políticas na minha igreja. Não vai acontecer nenhuma. E nem está incluído usar o microfone para dizer a alguém, lembre de eu. estamos há 20 dias e eu estou conseguindo manter a meta. E vou conseguir. Mas não esquece, você é cidadão, você é cidadã, se você decidiu o seu voto, dá uma lida nas declarações do seu candidato e veja se elas condizem com aquilo que você acredita. Se elas não condizem, seja fiel a Cristo antes de ser fiel à bandeira do partido que você simpatiza. Deus abençoe. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.